Pobre-me com tuas mãos Pobre-me esconder, Senhor Seu trofão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansei 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 Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansei Descansei Poder-me esconder, Senhor Seu trofão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Deixando a lei, pois sei que é E ao mais estar Segura em ti. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei, Sobre as águas tu também és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei, Sobre as águas tu também és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei, Sobre as águas tu também és rei. 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 Sobre as águas tu também és rei.